Bebê! Sim! Bebê Sim! Bebê Dinh! Bebê Dinh! Canção Novo Dino Surpresa Bebê Dinh! Bebê Dinh! Bebê Dinh! Bebê Dinh! Bebê Dinh! Bebê Dinh! Velociraptor! Roar! Mamãe Dinh! Mamãe Dinh! Brachiosauro! Papai Dino Ro 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 Vamos caçar, ro-ro-ro, vamos caçar, ro-ro-ro, vamos caçar Foge, foge, rápido, foge, foge, rápido, foge, rápido, foge, foge Bebê dinurá, rá, rá, rá Bebê dinurá, rá, rá Bebê dinurá, rá, rá Veloci, raptor! Vai! Mamãe dinurá, rá, rá Mamãe dinurá, rá, rá Mamãe dinurá, rá, rá Fraco e o sal Brá! Papai dinurá, rá, rá, rá Papai dinurá, rá, rá Papai dinurá, rá, rá Tricerátomes, rá Vovodino, rá, rá, rá Vovodino, rá, rá, rá Viver a no noite, rá Vovodino, rá, rá Vovodino, rá, rá, rá Vovodino, rá, rá, rá T-Rex Vamos caçar Foge, foge Rápido, foge, foge São os e salvos É o fim Rá, 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 é o fim Rá, 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 é o fim Rá, 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 é o fim Rá! Aperte o botão e inscreva-se!